Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, ou se vai tomar um Kamehameha. Fala galera do YouTube, esse aqui fala que estamos em clima de Natal, né, ô filho? Mas, então, o negócio é o seguinte, hoje a gente está, sabe no que, ô filho? No K-Treminho. Numa fábrica de Fortnite. Fortnite, tu imagina como vai ser uma fábrica de Fortnite? Fortnite. Vai ser de Fortnite. Nós dois vamos ver Vingadores hoje. Verdade, né, hoje no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui agora, a gente vai ver Vingadores hoje. Eu vou ver primeiro, vou dar um monte de spoiler pro Trevinho. Não pode, spoiler é feio. Spoiler é feio. Vou mandar um monte de mensagem pro Trevinho. Né gente, que spoiler é feio, fala pro Ofi, não spoiler, não pode spoiler. Nossa, primeiro começa rápido aqui, né mano? Ah, ainda bem, né mano? Eu gosto. O Finho, o Finho. Vamos para o alto. Vamos para o alto, o Finho. Oba. Não! Não, não, não. Não, ouze. Não, ouze. Sai, 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 eu estou brincando, estou brincando, vamos, vamos. Nossa, meu braço tá dentro de mim Ah, beleza Aqui, peguei O finho Você tá mirando em mim ainda, hein? Ai, minha vida ficou na amarela Não Não ficou, não Só o finho O que? A minha não é igual a sua, né? Igual a minha, né? Sai, o finho Mara Sai Ah, é? Vai ser assim, é? Vem, vem O finho O que? Agora vamos lá, vamos Vem Vem cá, o finho Vem Vem cá, o Não 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 Sai 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 daqui Mano, eu não acerto nenhum Mano, eu não acerto nenhum Mano, eu não sei atirar, mano Eu não sei atirar nesse negócio Quer, quer uma dica, o finho Gira a bolinha pra frente e fica em primeira pessoa Nossa, ninguém me falou isso Não, não vem se vingar, não Não, não, não Nada de vingadores Sai Não Sai, o finho Sai Igual ele tá acertando Oi, o finho Vim te visitar Sai, o finho Mano, é muito igual as coisas aqui, o finho Toma, toma, toma Ah, não Tirando que é amarelo, né Eu não tô na tua base mais, tá? Não Não, né Não Tô, não Mano, eu não acerto, tio, mano Ah, não, eu vou lá comprar minha escada Não compra a proteção na porta Para Não Não Compra pra você não Não 10 mil Epic 7 mil Comprar skin 25 mil E agora, o finho? Eu tenho que esperar Corre, corre, corre Corre, corre Oi, o finho, tudo bom? Na parede não dá pra tirar, você viu? Não, não dá Tá Tu consegue me tirar daqui? Fofinha Não tô, eu não estou nessa base, tá? O Fim, vem visitar minha base. Não. Vem. Vem cá, O Fim, entra aí. Ah, não! Eu queria te trollar. Você não comprou proteção da sua porta ainda? Não. Ai, 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 ai. Já sei. Não! Você sumiu meu medkit? Não sei. Você sumiu meu medkit? Para de atirar! Para! Para, meu Deus. Eu queria te trollar de novo, olha o carinha ai, vamos dar oi pra ele, você ta dando oi pra ele? 10% do servo, eu mandei ele pra casa. Você caiu a escada, eu não acredito. Corre, corre, sai, sai, sai. Abre ai, pera ai, só um pouquinho, já vou abrir o fim. Só um pouquinho, abra. Trevinho, eu to... Sai! Abre aí Trevinho que eu to com 12, abre, abre, abre. Vai, atira nele, vai. Vai, sai, sai. Isso, boa. Aí, boa, finalmente a gente ta em equipe. Meu Deus, tu gastou 20k na pump? Lógico que eu gastei, mano. Não posso nem... Pega a skin, o fim. Ou SMX. Pega a skin, eu não vi. Não, skin. Eu quero ver como é que fica no teu, como é que é o Rex no teu. Tirei a skin dele. Boa. Sou mal. Boa, o fim. Agora vou comprar a minha skin. Compra lá, compra lá. Cadê você? Não, 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 sai off. O cara ta tentando entrar. Por que que eu tenho a certa a mais? Aqui sou eu, né? O bagulho não pode descarregar. Por que ele não pode descarregar? O carinha ta em baixo da tua base. Ele ta em baixo da minha base? Vaza. Nossa, os caras deixaram ele na vermelha. E agora? Vai, eu não vou atirar em você, vai. Não. Não vou mesmo, eu to atirando pra baixo. Eu não to fazendo isso. Vai, o fim. A última é sem vida, hein, o fim. Pegou? Peguei. Ah, esse aí é o brinquedinho. Vem aqui perto. Não, sem atirar, sem atirar. Não, sem atirar, sério, sério, sério. Não, para, deixa eu ver. Deixa eu ver se tu... Que legal. Não. Sai, o fim. Para! Nossa senhora. Você é mal, o fim, sabia? Eu sou mesmo. Você é mal, o fim. Eu sou mesmo. Vou pegar minha doze também. Foi aí. Nossa, você é sniper agora? Sou, sniper de doze. Última agora, vai. Vem. Por que que ele atira? Tá bugando. Ah, não. Não, não. Ah, não. E aí, tomate. Tchau, 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 tchau. O fim, e aí, o que você achou desse Tycoon, o fim? Ah, legal. Com certeza, se você for na frente da base do ovo, eu não vou fazer nada, né, o fim? Não, eu nunca falei nada, Trevinho. Eu tô aqui na frente dessa base, esperando. Você me atender. Tchau, galera.